Alô meu parceiro Tiagão, Tiago do Vale, tamo junto meu irmão, que seja a Anima pra você Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história, transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo é tão errado, eu sinto, não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, grande amor não é bem assim que se desfaz Nerece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Viver sem teu amor Não me deixe aqui no chão Não sei mais Não sei e não posso ficar Não sei mais Não sei e não quero ficar Não sei mais Não sei e não quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Segura essa, meu parceiro Zé Mufuca Tamo junto, meu irmão No princípio foi apenas fantasias De uma noite de verão Essas noites em que a gente sai na rua Procurando distração Esses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele e a música no ar E os sonhos e desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção O teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar o sentimento Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver O que a noite mais linda do mundo vive com você Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer Não foi um encontro que se encontra no prazer Você foi dessas coisas quando dá mais pra esquecer Meu mundo mudou Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Foi tanto amor que meu sonho acordou Foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver O que a noite mais linda do mundo vive com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver O que a noite mais linda do mundo vive com você Um abraço Varedão e Piracoco Toca que é sucesso Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje sonhei com você Nunca sofri Nunca sofri tanto assim Tive beijando na boca De alguém que não Nem do meu lado Nem te acordei Então te olhei Então te olhei Desesperado Inconformado Então me olhou Então me olhou E perguntou Do meu sopoco Se eu fiquei louco É que eu perdi É que eu perdi O seu amor Um sonho louco Tive beijando na boca De alguém que não Nem do meu lado Nem do meu lado Nem do meu lado Nem te acordei Então te acordei Então te acordei Então te acordei Desesperado Desesperado Inconformado Inconformado Então me olhou E perguntou E perguntou Do meu sopoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Um sonho louco É que eu perdi O seu amor Um sonho louco Um sonho louco Essa é nossa Gia Lima falando de amor Quando estou sozinho em casa Eu e a solidão Fico show e abandonado Querendo o seu perdão Mas existe um alguém Que não tá nem aí Eu acho que a solidão Já tomou conta Já tomou conta de mim Diga logo o que é que eu faço Pra você voltar pra mim Eu aposto Jogo tudo pro alto Pra te ter aqui Não jogue fora Porque te quero Só você foi minha paixão Meu caso sério Não me abandone Não me abandone Me desespero Só você e a solidão Sabe que eu te quero Diga logo o que é que eu faço Pra você Pra você voltar pra mim Eu aposto Jogo tudo pro alto Pra te ter aqui Pra te ter aqui Sabe que eu faço Sabe que eu te quero Sabe que eu te quero Jean Lima pra você Não é bem assim Essa sua fama de malandra Eu já conheço Depois das brigas Não visualiza Sempre me dá gelo E pra completar Aparece postando Foto acompanhada Coitado desse aí Não percebeu Que é só um brinquedo Em suas mãos Qualquer dia Ela vai descobrir Você não tem sentimento E ainda coloca Na cabeça dele Duas de quinhentos Eu tenho é dó Dessa pessoa Que você tá fazendo De vítima Ele não merece Pô Eu tenho é dó Desse sujeito Que você tá traindo Comigo sem guardar segredos Eu tenho é dó Não é bem assim Essa sua fama de malandra Eu já conheço Eu já conheço Depois das brigas Não visualiza Sempre me dá gelo E pra completar Aparece postando Foto acompanhada Coitado desse aí Coitado desse aí Não percebeu Que é só um brinquedo Em suas mãos Em suas mãos Em suas mãos Qualquer dia Ela vai descobrir Você não tem sentimento Você não tem sentimento Eu tenho é dó Esse sujeito Que você tá traindo Comigo sem guardar segredos Eu tenho é dó Eu tenho é dó Dessa pessoa Que você tá fazendo De vítima Ele não merece Eu tenho é dó Eu tenho é dó Desse sujeito Que você tá traindo Comigo sem guardar segredos Você não tem sentimento E ainda coloca Na cabeça dele Duas de quinhentos